Olá e muito bem-vindo ao primeiro episódio de Super Easy Brazilian Português. Este é um novo programa para vocês aprenderem melhor ainda o português. Este programa se dedica aos iniciantes. Neste primeiro episódio, eu vou me apresentar enquanto mostro o meu bairro para vocês. Eu sou Cristina e esta é a horta da Praça das Corujas. Eu não sou brasileira, sou croata. E esta é a Praça Porto Sol. Eu fui criada na Alemanha. Moro no Brasil desde 2011. Estou no beco de Batman. Aqui, as pessoas tiram muitas fotos. No Brasil, trabalho com idiomas, culturas, arte e turismo. Aprender português pode ser fácil, porque você só precisa aprender o português falado. Isso é o mais importante, pelo menos no começo. Estou na frente da loja Farm. A Farm tem roupas bem legais. Nós vamos sempre pronunciar o conteúdo bem devagar. Estamos na frente da Galeria A Sétima. E eu espero que vocês gostem. Os nossos vídeos vão apresentar assuntos cotidianos e assuntos gramaticais. Então, sejam muito bem-vindos ao Super Easy Brazilian Portuguese.